Na improvisação gay mundo em jabu, eu adapto o cu como foi no morro, todos voltos para mim, sabes que eu não morro, eu na verdade eu nunca maio, na verdade eu nasci em agosto. Olhem o Ricky, a cópia da Witch do Faze, é o que eu tô de fuck e a dizer meu irmão, casaco cheio de sangue, ainda queres vir a apanhar mais, o quê? Que és outro caso instrumentais, quer dizer que somos os tais, R&B não, tu cantas uma beca de pimba meu irmão, não é a fala da erva que eu fumo que dá inspiração, na verdade é essa cara que me dá para cuspir insusação em qualquer refrão, eu nem sei do tempo, alguém está a contar, isto é um contratempo que tenho de te matar, agora vai acabar e a publicidade vai começar. É engraçado, o gajo está a dizer sempre, é um contratempo e no final está sempre fora um contratempo, sabes como é que é? Tu és fraco e eu já te abafo, já te disse eu faço um charuto, nem deixe de tirar um bafo, porque tu para mim és fraco, porquê que não rimas, porquê que não levantas esse nível que está mesmo baixinho mano, porquê que tu fazes essa merda tipo a chica, ou tipo aquela, a dona chica, mas se fases a dona chica, porquê eu sou o gajo preto, vim trazer-te a assar aqui, pode ser que eu te espeto, o espeto no coração, tipo que és vampiro, mas sabes que daqui vão títulos, tipo aniquilo, já estou fodido, já estou uma merda, becamocado, as palavras falham e a dicção também falhou um bocado, mas é na boa a tua cara falha desde sempre, e por isso é que ninguém te chama mesmo deficiente, porque tenho pena não dizer na cara, mas eu digo agora, porque tu sabes que um gajo é amigo e tem que ser perto da zona. Eu já te disse, és meu amigo, nunca vais ser meu inimigo, mas no final da battle tu vais acabar fodido, tu sabes que eu aniquilo, tu não mandas um quilo, tu rimas porque se for um quilo, tu eras das, daquelas da Brasil, é tipo um quilo, aquele grupo de rap, sabes que tu és aquele gajo que comigo não compete, já te disse que não mandas um quilo, mas aqui tu não mancas, que se mandas um quilo é porque não são gramas, tu não gramas a minha rima, isto aqui é um anagrama, eu faço anagramas com palavras e tu não apanhas manca-te, boi tu és ueg, nunca compares o meu skill com o que tu fazes porque tu para mim és ueg, eu faço multisilábicas, rimas táticas ou didáticas, eu ensino-te na prática, tu sabes que a rima sai mesmo automática, tipo que eu disparo com um fuzil e estou a ver com a cena arbitrária, como é que se está a passar, estou na área, só para avançar. Para ser Ucrânia, chamo-me polícia, vou bombardear, mas até tu pareces Hiroshima e Nagasaki a tentar sobreviver à radiação, estamos a competir, estamos a poluir o mundo nesta união e sempre que tu falas, é poluição sonora, na verdade quando eu falo, sabe toda a gente que está a bater na hora, parece jazz ou bimba, não sei o que tu fazes, mas não lutas grimas, nunca tiveste a espada nem por fazes, eu saquei das cinco cartas do Exoldia para te matar, tenho o Game Over e tudo um Pac-Man, uns fantasmas todos a papar, os meus fantasmas interiores estão a falar comigo, por isso é quando te fodo, sabes que não sou só eu meu amigo, é uma orgia com tu, eu e os meus demónios, sou de quatro e nós todos a entrar, são pandemónios, parece a família mata que estou a matar. Diga o momento, comecei eu ainda agora, mas sabes como é que é isso é antigo, tu já começaste e eu comecei a acabar contigo, e tu aqui acabas mesmo que tu te gabes mano, sabes como é que é, eu mato-te e não há engano, não há engano, tu não tens plano, perdeste comigo no morro meu mano, e agora vens perder para aqui, queres ser masoquista porque queres me acompanhar. Ei, mas sabes como é que é, estás acabado, aquilo no morro estava meio desnivelado, e sabes como é que é, eu estou a falar é veneno, nunca temo, estava meio desnivelado, eu nem sequer estou a falar do terreno. Ei, não estás a falar do terreno, mas devias planear, tu estás a dar passos perigosos quando te começas a aproximar, só estou aqui a dizer, todos falam do nível, mas do meu nível ninguém consegue fazer. Passos, boy, quando tu falas de passos eu só digo fuck, porque tu queres falar de passos aqui no espaço, mas cuidar não me ultrapasses porque senão vais imuno logo. Tu pensas que passos é o que dá na tua pu, cera tecnológica da Xiaomi, pareces chinês, não tens qualidade, partes em três meses como aí custaste dois euros e meio na trindade. Mas sabes como é que é, meu menino, tu sais fudir, não é Xiaomi, Xiaomi 5, tu, aqui só chias, tipo, estás em orgias, mas ninguém quer ouvir a merda das tuas rimas. Ya, eu estou em orgias, com a tua mãe, com as tuas primas, com as tuas tias, só estou aqui a dizer que todos peregras na varinha para fazer magia, e tu quando é que te pegas na voz para fazer uma rima? Ei, mas sabes como é que é a minha rima aqui, a tática didática, tu fudeste com toda a minha família na prática, e todas elas diziam que fariam uma varinha mágica. Fariam a varinha mágica para mexer o batido, é preciso muita energia para foder comigo, por isso não venhas dar uma de amiga a aproximar, não é cogumelos mágicos, mas estou a alucinar.